Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A meta fiscal para 2017 vai ser anunciada hoje pelo governo. A repórter Thaisa Dias está acompanhando esse assunto lá no Palácio Planalto e traz as informações para a gente. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Leandro. A meta fiscal deve ser anunciada aqui no Palácio do Planalto por volta das 6 horas da tarde. A meta fiscal é a previsão que o governo faz de economia na execução do orçamento para manter sob controle a dívida pública. Essa meta é calculada pela diferença entre a previsão de arrecadação de tributos pelo governo durante o ano e o que o governo prevê pagar durante o ano. Ou seja, é tudo o que o governo espera ganhar, menos tudo o que o governo espera gastar. Se essa meta for uma previsão de saldo positivo, é uma meta de superávit. Se for uma previsão de saldo negativo, é uma meta de déficit. Esse valor que vai ser anunciado hoje pelo governo vai ser enviado ao Congresso Nacional e aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as regras para o orçamento de cada ano. E o governo é obrigado a cumprir a meta fiscal para não infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal. É com você, Leandro. Obrigado, Thaís, pelas informações. E amanhã a Receita Federal vai abrir a consulta ao segundo lote do imposto de renda. Quase um milhão e meio de contribuintes estão incluídos nessa etapa. Vão ser liberadas também restituições de quem caiu na malha fina entre 2008 e 2015. O pagamento será feito no dia 15 de julho. Geralmente, são liberados sete lotes do imposto a cada ano, entre junho e dezembro. Todos os detalhes estão no site que aparece na tela, receita.fazenda.gov.br. Um estudo inédito sobre os riscos cardiovasculares em adolescentes foi apresentado hoje pelo Ministério da Saúde. A pesquisa feita com estudantes de 12 a 17 anos mostra que o refrigerante é o sexto alimento mais consumido pelos jovens. E um estudo revela ainda que as frutas não aparecem na lista dos 20 itens mais consumidos e que mais de 56% fazem refeição em frente à televisão. Segundo o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, a ideia é garantir alimentos saudáveis também na merenda escolar. Dentro do nosso programa Saúde na Escola, que é uma portaria conjunta nossa com o Ministro da Educação, nós já incluímos o protocolo de alimentação saudável e pretendo então que haja uma, nas escolas, uma orientação tanto para a razão pela qual a merenda vai estar naquele formato novo da alimentação saudável, para que as crianças levem essa informação para dentro das suas casas, quanto à quantidade de açúcar, sal e de alimentos in natura. E também vamos ter que ensinar um pouquinho as crianças a elaborar esses alimentos para que elas, ao longo da sua vida, tenham a prática de descascar em vez de desembalar. E além da merenda escolar, a intenção é fazer com que todos os alimentos pagos com dinheiro público sejam saudáveis, como os fornecidos para restaurantes populares e cestas básicas. Vamos precisar de uma interação muito forte, porque as merendas, a merenda escolar, muitas dessas alimentações que nós patrocinamos são por estados e municípios, não diretamente pela União. Então é preciso que haja um entendimento amplo da necessidade da mudança de hábito para que a gente possa ter sucesso nesse patrocínio que estamos fazendo. Aqui, de forma impositiva, para licitações públicas, terão que esse protocolo fará parte das condições para o fornecimento através do vencedor da licitação, mas vamos também precisar que esses alimentos colocados à disposição das pessoas sejam consumidos, sejam aceitos pela população. E a merenda escolar vai receber um reforço de mais de 330 milhões de reais. O dinheiro liberado pelo Ministério da Educação vai beneficiar mais de 39 milhões de alunos de escolas públicas de todo o país. Também foram liberados 58 milhões de reais para estados e municípios pagarem a manutenção de veículos e combustível do transporte escolar. E a partir de amanhã, todos os veículos que trafegam pelas rodovias brasileiras, sejam elas federais, estaduais ou municipais, serão obrigados a manter o farol baixo aceso durante o dia. Quem descumprir a regra vai pagar multa e terá quatro pontos na carteira. Segundo o Denatran, com os faróis acesos, os veículos são vistos com mais facilidade, o que diminui o risco de acidentes. O que era uma recomendação do Conselho Nacional de Trânsito desde 1998, agora é obrigatório usar faróis ligados durante o dia nas rodovias. A partir desta sexta-feira, motoristas que não seguirem a lei serão multados. Nesta semana, agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram blitz na BR-040, no Distrito Federal, para informar os motoristas sobre a mudança na legislação. Uma orientação contra os faróis baixos a partir de sexta-feira. É uma nova mudança que está tendo no Código de Trânsito, só por orientação do senhor. Motoristas flagrados com o farol apagado afirmaram aprovar a medida. Você que tem um controle melhor da via, principalmente mão única. Se for dessa forma, acho legal então. Se for para evitar acidente, vai ser uma ótima. É mais fácil, né? E vai diminuir muito o acidente. A medida é para diminuir os acidentes frontais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o uso de faróis acesos durante o dia permite que um veículo seja visto a 3 quilômetros de distância por quem trafega no sentido contrário. Só no ano passado, quase 7 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito em rodovias federais. Mas atenção motorista, não é permitido qualquer tipo de farol. Não pode ser lanterna, luz alta, nem farol de neblina. Tem que ser luz baixa. O uso de farol baixo ligado durante o dia já era obrigatório para motocicletas. Com a legislação estendida para os demais veículos, a desobediência vai pesar no bolso do motorista. Hoje a multa está em R$ 85,13. E em novembro ela vai para R$ 130,16. Além disso, a gente tem quatro pontos na carteira, onde o motorista pode acumular mais esses quatro pontos na carteira. E uma última informação. Daqui a pouco, no Palácio Planalto, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai anunciar três medidas relacionadas à previdência social. A NBR vai transmitir ao vivo, não perca. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho